Integrante da região denominada Contestado por conta da guerra travada entre os anos de 1912 e 1916 e disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina, a cidade de Porto União, localizada no Planalto Norte do estado, completou 100 anos e foi lembrada em plenário pelo deputado Valdir Cobalchini do PMDB. Nós queremos, nesta oportunidade que eu fiz da tribuna, cumprimentar o povo de Porto União, o prefeito Eliseu Miba, enfim, todos os vereadores, os ex-prefeitos, que fizeram e fazem uma das cidades mais destacadas pela sua pujança econômica, pelo destaque que ocupa na cultura, enfim, em outras áreas, na educação, mas merece, aqui em nome da Assembleia, nós façamos esse registro em homenagem a Porto União pelos 100 anos.